Carlos Eduardo Silva Chico tem um Abroise 2020 e daqui a um ano Pretendo mudar pra 300 Estou em dúvida entre asa de frango XRE versus e aí E aí que eu acho que você não tem que fazer nada disso Pra que você comprou a Abroise e já quer trocar daqui a um ano Pra que isso rapaz Segura o Fufu, para de ter formiga no Fufu Segura a onda Você acabou de comprar a moto, você vai vender a moto no que vem Você vai perder dinheiro Carlos Você vai perder dinheiro Rode com sua moto, rode, roda Roda, roda Vai rodar Daqui a 3 anos a gente conversa Compra não, não faço não Você acabou de comprar uma moto Aí eu lhe pergunto Pra que você comprou uma moto em 2020 Que vai trocar daqui a um ano? Você perdeu dinheiro Por que não esperou daqui a um ano pra você pegar logo uma 300? Você entende? Quando você faz essa operação de vender sua Abroise Zero Porque daqui a um ano ela vai estar nova ainda E aí você vai pegar uma 300? Você vai perder no mínimo 10 pau nessa operação aí 10 paus 10 mil Com esses 10 mil você já pegava Já teria pego a 300 Você entende? Então, minha sugestão Não faz nada Roda com tua moto Roda, roda, roda Roda, filho Agora lembra Troca o óleo a cada No máximo 2 mil, tá? Essa moto aí ela não aguenta 100 mil É ruim Motor é ruim Ah, tio Chico Mas você tá falando que a moto é ruim E quer que eu fique com a moto Ajoelhou, tem que rezar, filho Faça valer o dinheiro que você aplicou nessa bosta Desculpa Mas é uma bosta Com todo respeito, Carlos Tá? Eu prefiro ser sincero do que vender uma mentira pra você Você pegou uma bosta Essa Abroise é uma bosta Você deve ter pego caro E ainda a moto é uma bosta Não chega a 100 mil Então, minha sugestão Bota o melhor óleo Troca cada 2, 3 mil O China até disse Se você botar um óleo sintético 10W50 Bom Caro Vai até 3 mil Sem trocar o óleo Bota o óleo bom Troca o óleo direitinho Fica com sua Abroise Roda, filho Roda Faz valer cada centavo que você pagou nessa bosta Depois de 3 anos Aí você vende Vende pensando assim Pô, usei a moto Paguei o valor Fiz valer Aí você depois Pega uma moto 300 Mas é o que eu vivo dizendo aqui nesse canal Não comprem moto Sem pesquisar o propósito Que vocês vão investir o dinheiro na moto Pô Comprar moto pra vender em um ano Isso me revolta Desculpa, Carlos Não leva pro coração, tá? Não leva Eu sou grosso mesmo Mas eu prefiro falar assim, filho Se você quer delicadeza Vai pra outros canais aí Que vão dizer que sua moto é linda Maravilhosa Pô, a compra excelente que você fez Não, você fez uma bosta Você fez uma compra ruim Mas agora ajoelhou a ESA, filho Vai até o fim Abraça o capiroto Abraça o demônio Vai lá, pega a moto e roda Se você é evangélico Não gosta que isso Eu peço desculpas Mas abraça o capiroto e vai Roda com a moto Faz valer o dinheiro Mas eu sou sincero aqui no canal Eu prefiro ser super sincero Perder o inscrito Você ficar chateado comigo Do que eu dizer pra você Uma mentira Então não faça isso Não faça nada Roda com a tua moto Gasta dinheiro com combustível Pagando IPVA Sendo feliz E comprando bom óleo Óleo bom Pega um óleo caro Troca Porque essa moto Não aguenta nada E vai Três anos Aí você junta dinheiro Vai juntando dinheiro Daqui a três anos Você troca dessa bosta aí E não comprem Moto 160 da Honda Não comprem Só se você for muito trouxa Tá Por isso que a Honda Faz o que faz Porque ela continua vendendo É aquela coisa Do bolo com água O cara faz bolo com água E vende a dois reais Pra que ele vai botar leite no bolo Pra que? Se vende bolo com água a dois conto E os bestas lá comem Ninguém reclama É a mesma coisa a moto da Honda Pô Uma PCX que tem ABS Start Stop Uma moto que tem Muito mais qualidade de acabamento E de segurança Custa dois mil a mais Do que uma bosta 160 da Honda Aí o querido escrita Ele falou Por que isso cara? Porque tem gente que paga Doze, treze Quatorze mil reais Naquela bosta 160 Porque o pessoal Tá acostumado Pô E a Honda sabe disso Pra que ela vai Botar ABS Pra que? Se tem trouxa que paga Enquanto a gente Continuar pagando Essas motos bosta É trouxa Pô E esse é meu papel aqui É abrir o olho de vocês Pô Não gostou? Fecha o canal E aí quando Toda hora que o YouTube Mostrar pra vocês Chico, você é puro Vocês botam assim Vocês clicam do lado E falam É Não quero mais ver isso Algo do tipo Não me interessa Bota assim Você clica nos três pontinhos Do lado que vai aparecer Meu vídeo recomendado Você coloca assim Não me interessa Aí o YouTube vai perguntar Por que motivo? Você pode dizer o que você quiser ali Você pode escrever O que você quiser Entendeu? Mas eu vou continuar Sendo grosso E dizer na verdade Tô cagando Não vim aqui Pra fazer amigos Não vim aqui Pra fazer amizade Com ninguém Tô cagando 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 Obrigado.